Nakamura com pouco tempo, aí toma a torre agora, que isso, que isso, gambito leitão por Nakamura, não acredito, não acredito, vocês viram o que eu vi aqui, obrigado pela homenagem Icaro Nakamura, muito obrigado pela homenagem, uma bela homenagem para o canal, valeu Icaro, completamente ganho, era só tomar a torre, era só tomar a torre, o que que aconteceu, ele deve tá tiltadaço, nossa senhora, ele deve tá tiltadaço, coitado, coitado do Nakamura, ele deve tá muito tiltado, deu uma aula no Rodrigo Vasquez, era só tomar a torre, ele tomou a torre, eu não entendi, o que que aconteceu?